Fundada no século XV, essa famosa e sombria fortaleza não era originalmente uma prisão. Localizada na Ilha do Mar do Norte, ela agora serve à comunidade mágica da Grã-Bretanha como uma prisão para criminosos condenados. E aqueles que já entraram lá se recusam a falar sobre o que encontram lá dentro. É claro que eu estou falando de Azkaban. E nesse vídeo nós vamos ver o que a própria autora escreveu sobre a prisão dos bruxos. Está na hora do Arquivo Pottermore aqui no Wizarding Bruno. Lumos Maxima! E aí meus bruxos! Bruno Santiago aqui. Vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Está no ar mais um episódio do Arquivo Pottermore, a série de vídeos onde eu traduzo e apresento os textos originais da autora J.K. Rowling, publicados no antigo site Pottermore e hoje disponíveis no site oficial do Wizarding World. Mas antes de qualquer coisa, já vão deixando o seu like e ativem o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no Wizarding Bruno, se inscreve aí e fique por dentro de tudo o que rola por aqui no canal. Se você quiser dar um apoio extra ao canal, comente nesse vídeo ou em qualquer outro vídeo do Wizarding Bruno usando o Valeu Demais. O Valeu Demais é como o superchat das lives, só que para vídeos como esse aqui. Com o Valeu Demais, você faz uma contribuição extra para o canal, além de garantir que seu comentário será respondido. Não se esqueçam que foi lançada a hashtag WizardingBruno50K. Compartilhem um vídeo do canal nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e nas suas redes sociais, como no Instagram ou no X barra Twitter, e me ajudem a atingir a marca de 50 mil inscritos aqui no canal. E aqueles que postarem um story no Instagram assistindo a um vídeo aqui no canal ou pedindo para as pessoas se inscreverem no Wizarding Bruno e marcarem o arroba Wizarding Bruno e a hashtag WizardingBruno50K, eu vou repostar nos meus stories. Então, espalhem a hashtag WizardingBruno50K e ajudem o Wizarding Bruno a crescer. Azkaban existe desde o século XV e, originalmente, não era uma prisão. A ilha no Mar do Norte, onde a primeira fortaleza foi construída, nunca apareceu em nenhum mapa trouxa ou bruxo, e acredita-se que tenha sido criada ou ampliada por meios mágicos. A fortaleza, originalmente, era o lar de um feiticeiro pouco conhecido que se autodenominava Écrisges. Evidentemente muito poderoso, mas de nacionalidade desconhecida, Écrisges, que se acredita ter sido insano, era um praticante das piores formas das artes das trevas. Sozinho, no meio do oceano, ele atraía, torturava e matava marinheiros trouxas, aparentemente por puro prazer. E somente quando ele morreu, e os encantos de ocultação que ele lançara desapareceram, o Ministério da Magia percebeu que a ilha ou a construção existiam. Aqueles que entraram para investigar se recusaram a falar sobre o que encontraram lá dentro, mas a parte menos assustadora era que o local estava infestado de dementadores. Muitos no poder consideravam Azkaban um lugar maligno que deveria ser destruído, outros tinham medo do que poderia acontecer com os dementadores que infestavam o prédio se fossem privados de sua casa. As criaturas já eram fortes e impossíveis de matar, muitos temiam uma vingança horrível se tirassem um habitat onde pareciam prosperar. As próprias paredes do edifício pareciam impregnadas de miséria e dor, e os dementadores estavam determinados a se apegar a ele. Especialistas que haviam estudado edifícios construídos com e ao redor da magia das trevas argumentavam que Azkaban poderia se vingar de quem tentasse destruí-la. Portanto, a fortaleza foi deixada abandonada por muitos anos, sendo um lar para dementadores em constante reprodução. Uma vez que o Estatuto Internacional de Sigilo foi imposto, o Ministério da Magia sentiu que as pequenas prisões bruxas que existiam pelo país representavam um risco à segurança, pois as tentativas de bruxos e bruxas encarcerados de escapar frequentemente resultavam em estrondos, cheiros desagradáveis e espetáculos de luz indesejados. Preferiu-se uma prisão especialmente construída, localizada em algum lugar remoto das Ilhas Hébridas, e os planos foram traçados quando Demócolis Rowe se tornou o Ministro da Magia. Rowe era um autoritário que havia ascendido ao poder com uma agenda antitrouxa, capitalizando a raiva sentida pela maior parte da comunidade bruxa por ser forçada a se esconder. Sadista por natureza, Rowe abandonou imediatamente os planos para a nova prisão e insistiu em usar Azkaban. Ele alegou que os dementadores que viviam lá eram uma vantagem. Eles poderiam ser usados como guardas, economizando tempo, problemas e despesas para o Ministério. Apesar da oposição de muitos bruxos, incluindo especialistas em dementadores e edifícios com o tipo de história das trevas de Azkaban, Rowe executou seu plano e logo um fluxo constante de prisioneiros havia sido colocado lá. Nenhum deles jamais emergiu. Se não eram loucos e perigosos antes de serem enviados para Azkaban, eles rapidamente se tornavam. Rowe foi sucedido por Perseus Parkinson, que também era a favor de Azkaban. Quando Eldridge Diggory assumiu como ministro da magia, a prisão estava em operação há 15 anos. Não houve fugas e nem violações de segurança. A nova prisão parecia estar funcionando bem. Foi apenas quando Diggory foi visitar que ele percebeu exatamente como eram as condições lá dentro. Os prisioneiros estavam em sua maioria insanos e um cemitério foi estabelecido para acomodar aqueles que morreram de desespero. De volta a Londres, Diggory estabeleceu um comitê para explorar alternativas à Azkaban, ou pelo menos para remover os dementadores como guardas. Especialistas explicaram a ele que a única razão pela qual os dementadores estavam, na maioria das vezes, confinados à ilha era que eles estavam sendo fornecidos com um suprimento constante de almas para se alimentar. Se fossem privados de prisioneiros, provavelmente abandonariam a prisão e iriam para o continente. Não obstante esse conselho, Diggory ficou tão horrorizado com o que viu dentro de Azkaban que pressionou o comitê a encontrar alternativas. Antes que pudessem chegar a uma decisão, no entanto, Diggory pegou o varíola de dragão e morreu. Desde então, até a chegada de Kingsley Shacklebolt, nenhum ministro jamais considerou seriamente fechar Azkaban. Eles fecharam os olhos para as condições desumanas dentro da fortaleza, permitiram que ela fosse ampliada e expandida por meios mágicos e raramente a visitaram, devido aos efeitos terríveis de entrar em um edifício habitado por milhares de dementadores. A maioria justificou sua atitude apontando para o registro perfeito da prisão em manter os prisioneiros trancados. Quase três séculos se passaram antes que esse registro fosse quebrado. Um jovem foi bem sucedido em escapar da prisão quando sua mãe visitante trocou de lugar com ele, algo que os dementadores cegos e insensíveis não puderam detectar e nunca teriam esperado. Essa fuga foi seguida por outra, ainda mais engenhosa e impressionante, quando Sirius Black conseguiu evitar os dementadores sozinho. A fraqueza da prisão foi amplamente demonstrada nos anos seguintes, quando ocorreram duas fugas em massa, ambas envolvendo comensais da morte. Nesse ponto, os dementadores haviam dado sua lealdade a Lord Voldemort, que podia garantir a eles um escopo e uma liberdade até então inimagináveis. Alvo Dumbledore era um dos que há muito tempo desaprovava o uso de dementadores como guardas, não apenas devido ao tratamento desumano dos prisioneiros sob seu poder, mas porque ele previa a possível mudança de lealdade de tais criaturas das trevas. Sob o governo de Kingsley Shacklebolt, Azkaban foi purgada dos dementadores. Embora continue em uso como prisão, os guardas agora são aurores, que são regularmente rotacionados do continente. Não houve fugas desde a introdução desse novo sistema. Pensamentos de J.K. Rowling O nome Azkaban deriva de uma mistura da prisão Alcatraz, que é seu equivalente trouxa mais próximo, sendo situada em uma ilha, e Abaddon, que é uma palavra hebraica que significa lugar de destruição ou profundezas do inferno. Texto original de J.K. Rowling E aí, meus bruxos, vocês já conheciam todos esses detalhes sobre Azkaban? A prisão dos bruxos? Deixem aqui nos comentários pelo menos uma coisa que vocês não sabiam e que aprenderam assistindo a esse vídeo aqui. Saca só, agora eu tô falando diretamente pra você que gosta do trabalho que é feito aqui no Wizarding Bruno. Se você realmente quer apoiar o canal e me ajudar a fazer o Wizarding Bruno a crescer aqui nessa plataforma, você vai fazer pelo menos uma dessas coisas. Pelo menos uma, valeu? Deixar o seu like no vídeo, ativar o sininho de notificações, se inscrever no canal se ainda não é inscrito ou se tornar membro do canal. Você definitivamente não precisa fazer tudo isso, mas pelo menos uma dessas coisas você precisa fazer se realmente quiser apoiar o canal. E não se esqueça de espalhar a hashtag WizardingBruno50K por todos os lugares dessa internet. Me ajudem a chegar aos 50 mil inscritos, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Fui. Aqui eu... Nox.